O diácono Frei Gabriel e o coordenador dos ministros da paróquia São Pedro de Vonzir Brusque fizeram a primeira visita da tarde para o seu Nelito Pereira da Silva de 90 anos e a sua esposa Eva da Costa Silva. O Frei e o ministro oram e aproveitam para refletir com a família sobre a presença de Deus na vida de cada um de nós. Dona Eva ficou contente com a visita surpresa e a bênção. Foi ótimo, foi muito bom, bom demais. Eu fiquei até um pouco emocionada, porque eu não estava esperando, mas foi bom, muito bom demais. Foi uma surpresa bem agradável. Foi agradável, foi muito agradável, graças a Deus. Sempre o senhor está aqui, sempre mais assim, foi bom demais. Uma visita não muito demorada e os dois seguiram para outra moradia, para uma palavra amiga, o evangelho e a bênção. Essa semana está sendo assim, de trido, em preparação para a ordenação. Para nós, a celebração é uma vivência mais profunda até que só o rito. Então, durante esses dias do trido, nós estamos num grupo de 10, 11 frades, visitando idosos, doentes, as comunidades da nossa paróquia, convidando para rezar conosco, celebrar esse momento especial, mas também trazer a bênção, levando a unção dos enfermos para os doentes que necessitam, a comunhão para aqueles que não podem ir até a paróquia. Está sendo, então, um momento de muita graça, de experiência de Deus. É um momento forte na vida do Frei Gabriel, nesse momento que ele vai dizer seu sim, de estar conosco, visitando essas pessoas, vendo a necessidade de cada um. Então, a gente, é um trabalho muito gratificante, porque você conhece as pessoas, conhece a realidade delas, e você acaba ficando como alguém da família. Quando você chega, você é bem acolhido, faz a oração com eles, e eles ficam felizes de receber Jesus, e a gente sai feliz de poder estar com eles nesse momento. A ordenação sacerdotal do diácono Frei Gabriel Alves, da Congregação Ordem dos Frades Menores, será neste sábado, 11 de janeiro, às 18 horas, na Matriz São Pedro Apóstolo, em Pato Branco. Frei escolheu o lema, A água que eu lhe der, será nela uma fonte que jorra a vida eterna. Frei Gabriel nasceu no Rio de Janeiro, em 1985, e já prestou serviços missionários em Angola, África e em Curitiba. Esse momento de preparação para a ordenação é de aprendizado para a vida. É para o povo que a gente se ordena, né? Ninguém recebe um sacramento como esse, para se, para usufruir de alguma coisa, mas a gente recebe a graça para colocar a serviço. Por isso, o serviço já é a preparação que antecede a celebração.